O guarda-redes da Seleção Nacional disse hoje que pretende terminar a fase de apuramento de Portugal para o Euro 2024, sem qualquer golo sofrido. Diogo Costa manteve a baliza portuguesa a zero nas últimas quatro jornadas do grupo JT. Obviamente que nós como equipa vamos tentar que isso aconteça, vamos trabalhar para que isso aconteça também. Claro que seria muito bom, novamente, mais um jogo sem sofrer, mas o mais importante é levar os três pontos e para o apuramento. Portugal pode apurar-se já amanhã no jogo contra a Eslováquia no estádio do Dragão, no que para Diogo Costa será um encontro em casa. Podemos classificar neste jogo já e ser no Dragão, que como todos sabem é o clube que eu jogo e o clube que é a minha casa desde muito pequeno. Sim, é uma grande alegria e também sinto que é um estádio que nós todos os jogadores da seleção gostamos muito de jogar. Diogo Costa lembra que o jogo de amanhã não será fácil porque a Eslováquia está também motivada para o apuramento. Como foi o jogo lá, foi um jogo complicado e sinceramente esperamos o mesmo e temos que ver e melhorar para podermos fazer um melhor jogo contra eles. Além de seis triunfos no mesmo número de partidas, a seleção portuguesa conta com o registro de 24 golos marcados e nenhum sofrido. Em novembro, Portugal fecha a fase de apuramento com uma deslocação ao Liechtenstein e a receção à Islândia. Os dois primeiros lugares do grupo dão acesso direto à fase final do Euro 2024 a decorrer na Alemanha.